Olha o ataque! Aaaaaai! Lindo! Lindo! Eu nunca errei o meu crítico. Bloodborne é incrível. Mas a pessoa que fez esses bichos aqui... Essa pessoa tem alguns problemas, velho. Essa pessoa não pode ser uma pessoa normal, não. Olha o pincel, velho. Ele tá dando latir. O que ele tá fazendo esse negócio, velho? Eu sei que ele não tá latindo porque ele não vai latir, né? Porque tudo bem que ele não tem uma boca de cachorro pra latir, né? Mas... E é estranho isso aqui, velho. Eu conheço um pouco... Ah! Eu conheço um pouco... Aí não, meu filho. Aí não, né? Aí você enfraquece a amizade. Não é só você que tem um angúrio de hebrietas. Só que eu não posso ficar gastando esse negócio, velho. Eu tenho pouca bala, velho. Agora ele tá mais perigoso. Ele vai ficar dando um angúrio de hebrietas. Só que eu consigo desviar e bater. E minha arma tira o equilíbrio deles. É bom. Oi! Morra! Ah! 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 Meu Deus! Fiz pernil! Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi o que aconteceu. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei a arma que ele tá usando. Ele pegou um arco e flecha. Eu não quero entrar na minha vida. Sei lá, velho. Sei lá o que aconteceu. Eu sou horrível. Eu sou horrível. Eu sou horrível. A pior parte dessa luta é quando ele se multiplica, velho. Pronto. Gente! Vocês sabem o que tem que fazer nessa parte aqui? Mó pergunto pra vocês. Tem que bater na sombra? Ok. Ok. Ótimo. Tipo assim. Ótimo! Beleza! Tem mais alguma coisa pra me bater? Tem mais alguém? Pronto! Obrigado, ama de leite de mergo! Calma! Já tem mais alguma coisa? Ai, vai fazer um negócio, vai fazer um negócio, calma Mata, 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 pelo amor de Deus, mata logo, véi Matei, 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 oi, meu Deus do céu, cadê o outro, cadê o outro? Ai, matei, 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 o outro tava me atacar? Não, né? Ai, ai, meu Deus do céu Ai, atire sua arminha, venha, venha Oh, esse cara tá dizendo como, véi, como é que tá dizendo esse ataque, pelo amor de Deus, véi Como é que tá dizendo do ataque, eu tô te batendo na minha frente, véi Oh, joguinho bugado, no Bloodborne, no Bloodborne, só tu mesmo, véi Morre Toma Matei Será que ela vai dropar alguma coisa boa? Será que é ela que dropa isso? Ah, não, bala de mercúrio, véi, sério, véi, sério mesmo Oh, obrigado, como sempre! Eu aprecio seu negócio Toma Rapo, o menino é um próxima Aaaah, não NÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÉÃÃÃÃÃÃÃÃÃO E aí, meu amiguinho, tudo bem? Ô, que cara de assustado? Meu Deus do céu! Tu é tenebroso, sabia disso? Sabia que tu é tenebroso? Tenebroso! Aaaaaaaaaaaa! Aaaaaaaaaaaaaaaaa! Ok, por ali mesmo. Ok, ok. Aí tu me quer Furakon. Aí tu me quer, brô! Aí, enfraqueça a amizade. Por que passei? Gente, por que esse Furakon tá tomando de mim, velho? Aaaaaaaaaa! Viu que Furakon... Aeeeeeeeeeeeeee! Toma cuidado com esses bichos só pra eles não me acertarem, que só falta isso agora, né? Só falta eu voar e me acertando esses bichos! Era o que tava me faltando! Aaaaaa! Sai bicho! Vai! Pronto Bora bicho, bora Levanta bicho Levanta, levanta Vamos ver de casa e morrer Ô meu amigo Aqui é muito tempo Jogando Dark Souls Aqui é muito tempo Jogando Dark Souls Aqui é muito tempo Aqui é o cara O mestre da esquiva Aqui é o mestre da esquiva Tem uma coisa estranha aqui Tem coisa estranha aqui Vocês estão sentindo né Tá muito fácil Rapaz, meu haki de observação Não me erra Nadou já Rapaz, o cara é profissionalismo demais Eita, meu Deus do céu Eita, rapaz Vento Pronto Bate, bate, bate Na bundinha Na bundinha Na bundinha Na bundinha Bate na bundinha Ok, isso não era boa não Esquece Tão, 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 tão Ah, ah, peguei o maranho aqui Meu do céu Ai, ai, engraçado Esse povo aqui O que é isso? 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 Senhor, meu Deus... Ele só morre! Você vai morrer! Ele só morre! Senhor, meu Deus! Eu vou morrer! O que é isso? O que é isso? Eu não estou me matando. A patada dele, ó, duas coisas estão me dando um problema, certo? O primeiro é o raio, esse raio do céu. O segundo é que essa patada dele, eu estou desviando com a memória muscular de Dark Souls. Ele bate com a pata esquerda. Como os tigres em Dark Souls, você pula para a direita. Se ele bate com a esquerda, você pula pela direita. É normal. Só que aqui não é assim, aqui você tem que pular para o lado contrário. Ele me bate com a esquerda, eu tenho que pular para o outro lado. Só que eu não estou conseguindo fazer isso, porque minha memória não permite. Eu estou tendo um lado contrário. Eu estou tendo um lado certo, na realidade, que é o lado da Dark Souls. Ai, meu Deus do céu, não me bate não, me bate não. O boy, ele não é difícil. Eu estava morrendo porque eu sou uma anta quadrada. Só por isso. O boy, ele não tem que ficar com a esquerda. O boy, ele não tem que ficar com a esquerda. Eu estou tendo um lado certo e nem que o médico atireja. O boy, ele não tem que ficar com o lado certo. Como você tem que ficar com a esquerda? Amém.